De pé, para receber o nosso ídolo, o cantor, Júlio César! O maior sucesso dos anos 80, Júlio César! Tu! Gente, em vários países de fala portuguesa, tá acessando pela internet, até agora 15 milhões de acessos gente, obrigado aos internautas! Quando Tu partiste, me deixaste o Teu olhar, triste aqui dentro de mim. Tu! Estás longe, mas posso dizer que ainda vives aqui. Tu, que sabes quanto eu te amei, Tu, que sabes que chorei. Tu, muito além, longe daqui, Tu, que existes para mim. Se, algum dia, outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo. Sei, cada beijo que eu dera dizer, Em homenagem a Ti. Tu, que sabes quanto eu te amei, Tu, que sabes que chorei. Tu, muito além, longe daqui, Tu, que sabes quanto eu te amei, Tu, que sabes quanto eu te amei, Tu, que sabes quanto eu te amei. Tu, que sabes quanto eu te amei, Tu, que nunca poderia achar alguém igual a Ti. Que sabes que nunca poderia achar alguém igual a Ti. Eu lo so que é mais allá, muito lejos daqui. E muito além, muito longe daqui. Tu lhe esperas por mim. Tu esperas por mim. Tu esperas por mim. Amor, amor... Amor, amor, amor… E, cedo ou tarde, ao Teu lado,這一路line este pegue a trzeyer. E esta dor esquecerei Cada segundo que sou infeliz Mas me aproximo de ti Que sabes quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu muito além e longe daqui Tu existes para mim Tu existes para mim Obrigado, gente! Legal! Esse é o nosso querido Júlio César! Aplausos Aplausos Aplausos